O encontro aconteceu na tarde de quinta-feira, uma oportunidade para uma conversa franca para as futuras mamães. Segundo a coordenadora da unidade de saúde, vários assuntos foram tratados com as gestantes, entre eles os direitos e deveres nas questões trabalhistas. Em relação à readequação à sua função no trabalho, quando ou não levar atestado sobre a declaração de comparecimento na unidade de saúde, a licença maternidade, quantos dias mesmo são, a licença paternidade, quantos dias o pai tem o direito. Lembrando também que a gestante tem o direito de ter esse pai presente, tanto no pré-natal quanto no momento do parto e no pós-parto, que é em casa, que esse pai tem o direito de acompanhar esse bebê. Assim também como ela tem o direito de ter esse companheiro ao lado dela em todo e qualquer momento. Lembrando que aqui também, e no âmbito do SUS, é realizado o pré-natal do pai. O pai tem o direito de realizar exames, testes rápidos, vacinas e acompanhar essa gestante em qualquer consulta que ele queira estar vindo com ela. Nós também vamos abordar aqui hoje sobre a saúde bucal da gestante, quais são os cuidados que ela tem que ter, não só com ela, mas também o recém-nascido, após o parto. Também vamos falar aqui sobre a amamentação, já que nós estamos no mês da amamentação, o agosto dourado, que vem retratando sobre a amamentação. E esses encontros são importantes, já que o Ministério da Saúde prevê que ela tenha o direito de participar de três encontros até o final do seu pré-natal. Porque esses encontros acabam trazendo informações pertinentes, que acabam sanando dúvidas que elas têm e também elas acabam discutindo situações que ocorreram com elas, com outras gestantes, passando para outras também informações, que talvez aconteça com uma, já com a outra não. E a gente acaba também tirando dúvidas delas nesse momento. As gestantes também foram beneficiadas com presentes doados pela unidade de saúde. E de acordo com a coordenadora, nos próximos meses, mais encontros serão realizados. Possivelmente nós vamos fazer esse encontro no máximo daqui a dois meses o próximo. Por quê? Porque como uma grávida ela tem que participar de três, então a cada dois meses dá para ela ter esses três encontros até o final do seu pré-natal, até o final dos nove meses de gestação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.